O jogador brasileiro que conseguiu atingir o level 100 no Free Fire É meu mano, parece meio difícil de acreditar, mas eu estou aqui hoje pra explicar essa história pra vocês Bom, vamos lá, antigamente aí no jogo existia uma moda de vários e vários jogadores que tinha como foco subir de nível no Free Fire E meio que sempre ficava naquela mesma história, quem é que vai ser o primeiro a chegar no nível 100? E um jogador brasileiro que era muito favorito a conseguir esse feito era o Inalfabetos Porém ele acabou tendo sua conta banida permanentemente pela Garena E o motivo, bom, ele só usava ali suas estratégias no gás de ficar matando com os veículos E justamente numa atualização onde a habilidade da personagem Misha acabou mudando Onde ela já não levava mais tiros em veículos, a não ser não precisa em mira A galera meio que começou a suspeitar que ele fosse algum tipo de hacker Até que ele tomou inúmeras denúncias na sua conta raríssima e ela acabou indo de Vasco E ela está aí hoje parada no level 97 Cadê a física, Garena? Não sei de nada E logo após esse banimento do Inalfabetos, um novo jogador surgiu e é essa conta aí que vocês estão vendo É uma conta bem rarinha, tem mais de 32 mil likes, atualizava com frequência o espaço de elite Depois já começaram o level 100 e meio que ele zerou o game, tá ligado? Não joga mais E é isso aí rapaziada, até o momento não teve outro level 100 no Brasil a não ser essa conta